Estamos de volta com o UFSC Entrevista e hoje recebemos o Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, Sr. Vitori André Zilio Maximiano. Secretário, no bloco anterior a gente conversou sobre a importância, a gente falou sobre a importância da participação em rede, família, comunidade, para o tratamento, no auxílio ao tratamento de um dependente químico. O senhor está aqui em Florianópolis, agora nesse começo de mês de agosto, participando da formação de tutores de um programa juntamente com a Universidade Federal de Santa Catarina. O senhor pode explicar para a gente o que é esse projeto? Perfeito, Djalma. Primeiro que destacar que a política nacional, editada em 2005, a política nacional sobre drogas, ela prevê fundamentalmente que as responsabilidades devem ser compartilhadas entre o Estado brasileiro, pelos seus entes federados, a União, os Estados e os municípios e também com a presença ativa da sociedade, por meio das suas entidades, das suas entidades organizadas e a fundamental presença de um elemento na ação de prevenção que é a família. Esta é a primeira e grande prevenção que tem acontecido, que são as orientações dos pais, a orientação de toda a família e esta orientação deve ser uma orientação qualificada. Por isso a nossa preocupação na capacitação cada vez maior de técnicos que trabalham na área de drogas, de militantes que atuam nesta área, para que as informações cheguem aos usuários, dependentes e suas famílias de forma muito qualificada. Nós temos sete cursos de capacitação pelo país e cursos volumosos. Um dos principais cursos, e talvez o nosso maior curso realizado exclusivamente pela Senad, com uma universidade pública parceira, é justamente o curso que temos com a Universidade Federal de Santa Catarina. Este curso está na sua quinta edição, esse curso começa no dia 13 de agosto, por isso que estamos nesse início de agosto voltado aqui à capacitação de tutores. Os tutores cuidarão dos nossos alunos e o curso, esse em parceria com a UFSC, prevê 40 mil alunos. Quem são esses alunos? São conselheiros municipais e lideranças comunitárias, portanto nós estamos falando de pessoas que são militantes na área de drogas, na política de drogas. E nós queremos alcançar este público oferecendo a essas pessoas material, aulas e um debate qualificado. O curso é totalmente gratuito. Nós abrimos as inscrições por meio da UFSC e 100 mil alunos solicitaram inscrições. Nós tínhamos inicialmente previstas 15 mil vagas e agora expandimos já para esta turma que está por começar, para 40 mil alunos. Em 2014, nós teremos novas turmas, igualmente em parceria com a UFSC. É uma parceria muitíssimo exitosa, nós estamos na quinta edição, repito, e a universidade, com uma boa infraestrutura, tem nos oferecido com muita segurança, qualidade na prestação deste ensino, que é uma modalidade de ensino à distância. Os alunos recebem o conteúdo das suas aulas à distância, bem como o material, que é uma apostila bastante rica. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre este projeto, ou até participar dele efetivamente, como que pode fazer? Tem algum contato? Tem que ir até a universidade? Como que funciona? As informações estão disponíveis no site da própria universidade e no site da Senad. O site da Senad é o www.senad.gov.br. Ali nós temos informações de todos os nossos cursos, cursos que já realizamos e cursos que temos por realizar. Todos esses cursos são cursos de extensão universitária, certificados por universidades públicas federais, portanto, que também engrandecem o currículo desses alunos. E, secretário, um outro projeto da secretaria que é bastante importante, está sendo visto como um exemplo para outros países aqui da América Latina, é a atuação em áreas de risco. É levar uma equipe preparada para estar atuando em áreas que são mapeadas e consideradas de risco. O senhor pode explicar um pouco da efetividade desse projeto? Nós temos hoje um equipamento chamado de consultório de rua. São técnicos psicossociais que fazem uma abordagem ativa aos usuários independentes. E nos locais onde eles se encontram. Por isso, os consultórios de rua hoje estão instalados nas áreas mais delicadas das grandes capitais. Além da instalação física de um prédio, de um imóvel, nós temos fundamentalmente um serviço móvel por meio das vans que se deslocam às regiões onde há consumo de droga e este consumo aos olhos de todos. A iniciativa procura abordar os usuários independentes, mostrar a eles quais são os efeitos da droga no próprio organismo, mas fazer isso sem um componente moral, muito mais mostrando as consequências para a saúde daquele próprio indivíduo. E ao lado disso, oferecer-lhes, por meio de um processo de convencimento, as opções de tratamento existentes naquele município. Nós acreditamos muito nesse processo. Os países que conseguiram redução de demanda e que conseguiram especialmente a redução de consumo em áreas degradadas das suas cidades, conseguiram êxito através das ações de saúde, através da chamada busca ativa, em que o técnico, o agente psicossocial faz esta abordagem ao usuário. E o consultório de rua é a essência disso. Algo que foi iniciado em Salvador, na Bahia, com trabalho dentro do Pelourinho, e hoje esse trabalho tem sido ampliado para todo o país. Um exemplo de país pioneiro nesse sentido é Portugal, que ele não só apenas com a ajuda da polícia lida com o tráfico, a diminuição do tráfico, mas principalmente a busca das pessoas, do usuário, pelo traficante, pelo consumo de drogas. No Brasil se pensa em algo junto com os consultórios nesse sentido. Eu estive há pouco tempo em Portugal com o secretário nacional, que é o doutor João Gulão. Ele me mostrou, nós fomos a um bairro chamado Casal Ventoso, onde, aos olhos de todos, havia grande consumo de heroína. E por meio, heroína de forma injetada. Esta forma de uso agravava ainda mais a situação com a transmissão de doenças graves, como tuberculose, hepatite e mesmo AIDS. A intervenção de Portugal foi uma intervenção médica, uma intervenção de saúde, uma intervenção de assistência social, combinada também com as ações de recuperação dessas áreas degradadas da cidade, no caso ali de Lisboa. Esse conjunto de ações produziu bons resultados. Casal Ventoso hoje já não tem mais qualquer consumidor de droga. Isso tem sido uma realidade de Lisboa. Não se vê pessoas consumindo droga a olhos vistos, e tampouco a própria heroína, que é uma droga com efeitos bastante danosos ao organismo, e também danosos à própria sociedade, evidentemente. Secretário, vamos fazer mais uma pausa no nosso programa. O Vosquinha Entrevista volta a seguir. Não saia daí. Música Música